Música É isso aí galera, pra quem tava com saudade, estamos de volta viu? TV Asas, estavam parados um tempinho, mas voltamos. Hoje é especial, 55 anos de emoção política de Constituição de Jacuípe, ou seja, de nossa querida Birimbau. Hoje eu tô aqui ó, pra Léo Santana, é isso aí gente, o gigante vai tá aqui daqui a pouco. E hoje eu tô vestido de outlet, de auto-story, esses caras que a gente tá vendo lá, e vão mostrar tudo pra vocês a partir de agora. Fica com a gente. Hoje eu quero poesia, meu Deus, tudo ou a mal, que te engana a mão, que te engana a mão, que te engana a mão. Mas eu tenho um pouco sofrido na papada, com minha encanada. Eu quero é beber, eu quero pariria, no chico vira o canto, e te engana a mão. E hoje eu quero poesia, meu Deus, tudo ou a mal, que te engana a mão. Música 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 Vai joelho, vai joelho, vai joelho, vai joelho, vai joelho, pode mais alto que puder, pode até mais alto que puder, quero ouvir. Nós estamos aqui com ele, o gigante, Léo Santana, vários planos da Bahia, não é legal? Isso, está trabalhando. E aí, primeira vez aqui no Imbalco, faz essa participação, 55 anos aqui no município, 680 anos aqui, mas é. Foi um prazer muito demais, e feliz com a escolha, da prefeitura, da festa da participação, fazendo parte de vocês, sempre muito gratificante. Agradeço aos meus pais, que me enganaram, que eu sei que eu tenho bastante gente, vocês sempre aqui, galera de Floresta Santana que veio também, enfim, até em Salvador, que era muito prestigiado, obrigada a vocês da TV Asas, estou muito feliz, prometo dar um show lindo aí pra vocês, e será que eu esqueci. E esse bairro da Santinha aí, após, conta essa história pra gente aí. E quem sabe, em breve, aqui no Imbalco, amanhã será o primeiro bairro da Santinha, lá em Salvador, na Amazon, de fato será, a partir da manhã a gente vai levar pra todos os rostos lugares do Brasil. É uma festa totalmente temática, bem bacana, assim, de Santinha, um grande dia de Santinha, as fake ideas, o local é todo decorado, o baile mesmo, então vai ser muito bacana, a gente vai estar filmando lá, em breve vai estar chegando aqui esse vídeo, o baile da Santinha, 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 o baile da Santinha também, gravado na Fortaleza, e será lançado agora no início de novembro, em breve também na TV, Mário da Santinha, o baile da Santinha, o baile da Santinha, o baile da Santinha, o baile da Santinha também, graças do que eu amo, a Santinha quem os remor da Santinha já está lá no coração e o professor knew the anderen da Santinha, a ti no background, Eu posso fazer uns snaps com vocês, uns vídeos aqui? A verdade é que vocês cantem comigo aqui pra mostrar da besta através da minha rede social? O povo de Beripal cantando a música Santinha, não vai dizer? Agora é o seguinte, acha que precisa ensaiar, não? E vocês? A Santinha perderá juízo, não vou mais ator, vou louca Quando perde é o perigo, não vai ter tanto e pouco em boca A Santinha perderá juízo Toma a cantida com o trafi apresentando o trafi apresentando o trafi apresentando o trafi Naval Graça Faz o erro, faz o erro, faz o erro Faz o erro, faz o delito, faz o erro, faz o erro F F F F F Obrigado.